E aqui no encontro com a minha esposa. Muito muito. Rapaz, já começamos com uma huracã, ó. Bonita essa huracã. Essa huracã tá à venda. É uma evo tração traseira também. Bonita, não é? É bonita. Também acho muito bonita. Ah, aqui não... O que você acha desse azul esverdeado dessa huracã? Evo tração nas quatro. É diferente. Tem que ser uma Lamborghini mesmo, né? Mas fica bonito, né? Fica. É o Blue Glauco o nome dessa cor. Pelo amor de Deus, dourado com amarelo. Mas você acha... Mas eu gosto da pinça amarela. Você não gosta com essa cor? O dourado não, mas... Se a roda for preta, eu acho que sim. A roda preta, correto. E aqui nós temos GT2 RS, o Isaac Roda de Magnésio. E o carro que acabou de chegar. O carro que eu queria muito pedir. 992 GT3 Twin. Essa cor é linda. É a mesma cor que você tinha no 718. É lindo, não é? Não é. O de freio de cerâmica, todas as costuras. Amarelo. Ah não, ah não, ah não. Automático. Não, automático não. Esse carro precisa de um manual. Uma linda traseira. Olha o monstro disso aqui. Que lindo que está esse carro. Maravilhoso. Aqui nós temos um Turbo S. 992 também. Branco, pinça amarela. Interior vermelho com preto. Maravilhoso. Estúpido de bonito. Aqui nós temos McLaren. E ali? Olha o que nós temos ali. Rapaz. Ele já está na sombra pegando um sorvete. Brinca? É outro patamar. Vamos a ter um sorvetinho. Tranquilo, branco? Beleza, pô. Certinho. E a molecada já ali, ó. Se divertindo no sorvete. Eu quero saber o que você acha da altura desse Porsche. Ah, ele é da geração nova. Ele é mix. É para off-road e rua ao mesmo tempo. É, né? Para poder meter nas duas. Não tem nada. Não tem nada. Rapaz, é muito alto. Depois pergunta por que a gente baixa os carros. Agora, Alex, você fala que não dá para baixar? Ele baixou o GT3 e ficou bonito para caramba, tá? Isso aqui ele está baixo, tá? Olha isso aqui. Galera, está entrando o pneu, tá? E ficou bonito. Esse aqui é o 991 Mark 1, é. É, é o 16 porque não tem aqui o buraco. Correto, correto, correto. 100%, 100%. Mas ele tem uma entrada de arco-frame em algum lugar, não tem? Na frente, né? É aqui, esse buraco. Na frente, aham, aham. Ele guia, ele guia lá para dentro, correto. Correto. No meu eles trocaram para cá. Correto. É, só que os Neca Ducks ali ficam muito mais bonitos, né? Muito mais agressivos. Muito. Mas eu gostei da altura, tá? Deu uma... Não me dá ideia, não. Tá bom. Um Slend Nose aqui. Rapaz, esse carro aqui é raro, tá? Valioso que hoje em dia está... Vale uma grande esse aqui. Absurdo, absurdo. Ele parece que tem uma churrasqueira lá na traseira, né? Para botar uma altura, não é? Olha lá. Não, fora a série. Parece mesmo. Dá uma grelha, olha aí, ó. Ó, está louco, velho. Ó, você bota o carvão aí, ó. Ó, branco. Isso aqui não dá. Não, meu, vamos ver. Branco, não parece uma churrasqueira isso aqui? Para botar um hambúrguer e tal. É verdade, né? Cara, e dependendo do dia no verão, eu acho que aquece num ponto que frita aqui as coisas, viu? Não, se fosse na McLaren, eu teria certeza que ia ficar até bem passado. Ah, e sai fogo, sai fogo. Porque pega mesmo, né? A placa é o... Ah, 87 ouro, legal. Legal, isso daqui como sobe, né? Aham. Então ele tampa um pouco a visão da luz, eles no projeto fizeram... Aham. Uma levantada aqui, assim, a luz. Aham, é. Cara, muito louco, né? Muito louco, muito louco. Isso aqui, galera, é um carro extremamente valioso, esses lindos. Eu tinha percebido isso aqui. Eu também não, para ser bem sincero. Será que é uma saída de ar quando você abre aqui, aí o ar passa por aqui, por dentro? É possível, é possível, é possível. Sinceramente, eu nunca vi também, não. Eu tenho certeza que ninguém está assistindo o saco. Eu também... Não, com certeza, a internet tem força. Eles sabem. Alguém sabe. Certeza. Vai ter... O cara vai dar golpe e vai botar no comentário. Vai falar, não, isso daí é para isso aqui e tal. É, eu não sei. Eu, particularmente, eu nunca nem tinha nem reparado nisso daqui. Agora, ó... É crash test. Era obrigatório, né? Ah, isso aí é demais. Cara, deixa muito feio, cara. Fica mesmo, fica mesmo. Agora, onde o coração bate com uma força absurda. Ah, eu... Posso nem falar, né? Já tive duas. A terceira vai ser para ficar. Não, a primeira já deveria ter sido. É, mas a gente faz besteira, né? Faz, faz. A minha esposa está rindo. F4880, esse modelo é novo. Caramba, brinca. É lançamento. F4880. Rapaz. Isso aqui é uma 488, galera. Caramba, e ele colou na garagem... Opa, vocês não estão vendo. Perdão. Ele colou na garagem de casa, porque você está vendo que sobrou só um pouco de cola, ó. Caramba, e depois a gente descobre, conhece o dono sem querer. Fica todo errado. Eu espero que não seja. Pelo menos eu nunca vi. Ele pintou o End&Day. Não faça isso, galera. Tem um site que é... O site não, é um Instagram, né? Aquele Word. Lá vem a polê. O Word Specs. Não, vamos perguntar dela. Pergunta dela. E aí, qual que é a tua opinião sobre esse motor? Partes laterais, tá bonito? Como é que você acha que tá? Tá bonito não. Tem alguma coisa que tá diferente, assim, do comum? Tá, tá, tá. Tem. Eu não sei o que é, mas tá feio. Tá feio, não tá? Então, aquilo aí é pintado. Isso aqui não é pintado. Isso aqui geralmente é preto. Ali, tudo a lateral. Ele pintou da cor do carro. Mas, ó... Mas esse carro realmente é bonito. Por que ele tá fazendo essas coisas? É, não. E ele pintou também as saídas de ar. Ele pintou o difusor. Agora, uma coisa ele fez fenomenal. Escapamento de titânio IP. E 880 deve ser, porque ele deve estar com 880 cavalos. É, isso é certeza. Agora... Eu também não tenho esse. Não. Tem, tem o fog light. Tem. Cara, olha só. Eu não tenho medo de ser cancelado. Eu falo mesmo. Tá feio o passarar com esse teto. Tá feio mesmo. Por que ele não adesivou esse pedacinho aqui? Parece... Não, ficou muito feio mesmo. Ficou muito feio. Ficou muito feio. Não, ficou muito feio. Ficou muito feio. Ford GT, né? Ford GT. Rapaz... E esse... Vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Já que... Não, não, não. Não, agora tem que continuar a falar mal. Esse vídeo já foi. Olha essa frente. 430 escuderia versão. Eu não vou falar nem o país que é essa versão, mas... Caramba. Essa é diferente, eu nunca tinha visto. Ela é um pouquinho menorzinha assim, né? Ficou muito esquisito. Galera, olha como é que... Essa frente ele tentou... Olha a entrada de ar na lata... Não, não, não. Vamos... Só pra comparar, ó. É, só pra comparar, galera. A frente ele tentou fazer, assim, a mesma frente desse carro aqui, ó. Mas deu errado, né? Olha aqui como é que é muito maior. Aquela ali ficou pequena. E ela ficou... Parece que ela fez uma sobrancelha e ficou meio esquisito, né? Tá tentando entender? Cadê a entrada de ar? Não, meu amigo. Não faça isso. E ainda é freio de cerâmica também nessa. Deixa eu falar pra você que eu quero filmar tua reação. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho, fecha o olho. Não cai, cuidado. Não cai, não cai. Já. Olha pro para-choque de trás. Galera, o escapamento... Cadê o escape? O escape da escuderia deveria sair aqui. Ele colocou aqui no meio. É um escape de Lamborghini Murciélago. Rapaz, não é mentira não. Não é mentira não. Toma aí, toma aí. Ficou complicado, né? Ficou complicado. Ele pintou a cor do vermelho do motor. Tá diferente. Tá laranja. É um super vermelho. Bem forte, né? Tá bom, chega de falar mal do carro dos outros. É, galera. Eu não... Esse tintinho é de padarela. Eu não vou nem... Galera, eu não costumo falar mal. Porque é aquele negócio. O carro é a pessoa que tem que gostar. Mas ele mandou muito mal. Eu não gosto de falar essas coisas do carro dos outros. Porque no outro dia, eu falei assim... Pô, esse carro tá meio estranho, assim, né? Aí eu... Meio estranho, não. Meio estranho, não. Não, um cara mandou um direct pra mim. Pô, valeu por falar do meu carro. Aí eu... Caramba. Pô, desculpa aí, velho. E não, os bolsos... E aqui... Ah, então isso aqui é tudo mesmo, Dono. Porque é 1.060R. Então isso aqui ele botou mais cavalo também. Tá um monstro. Isso aqui é uma 720. E ele pintou. O que você acha? Olha que lindo. É bonita. É roxinho. Vamos lá uma olhada. Eu queria um carro dessa cor. Ah, mas é bonito essa cor, tá? Que lindo. Eu não sei se eu... Mas é bonito porque... Eu queria muito. Bonito, né? Muito bonito. Ficou linda. Eu particularmente gostei. Achei que ficou muito bonito. 720S, eu acho que eu acabei nem falando. Aí nós temos ali várias 720S. Na verdade, temos duas. Aí nós temos aqui uma 650S. E aqui nós temos um Ford GT. Agora vamos continuar. Ford GT. Que porta é essa? O... 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 O branco vai falar. Pede a opinião do branco, por favor. Isso é porta de armário de cozinha. Armário de cozinha. Não é a necessidade de pegar um carro especial, limitado. Mais do que especial, mais do que limitado. E fazer um lambodor. Não tem como. E a porta dele já sai tanto, sabe? Ele já sai com o teto justamente pra caber com o capacete, sabe? E ele fez a porta de Lamborghini num Ford GT. Eu também não consigo acreditar. Caramba, mudou. Rapaz, ele mudou mesmo. Vamos ver o mecanismo da porta. Caramba. Ali o Whipple Supercharge. Isso é fenomenal. Colocou ali até de ouro ali pra poder manter. Como destruir um Ford GT. Cara, eu não sei, mas ele mexeu na estrutura ali. Claro que mexeu. Você não consegue prender. Furou tudo e tal. E você acha que até conseguir chegar a isso, quantos tempos? Porque ninguém fez isso. Foi a primeira vez que alguém fez. Teve que furar. Você acha que teve que furar uma vez só? Cara, eu tô chocado, velho. Eu tô chocado. Também, também. Justamente procurando o problema. Passamos por Ferrari, Lamborghini. A minha esposa não puxou o celular. Chegou nesse Fiatzinho pequenininho. O que você achou? Linsinho. Cara, dá pra guardar no armário. Ela não puxou o celular pra Lamborghini, pra Ferrari, pra McLaren, pra nada. Ela me puxa pra que ela goste. Dá pra guardar no armário, não dá? Do lado das bolsas. E é pro meu tamanho. Galera, olha o tamanho disso aqui. Esposa, gostou de um carro? Esse é lindo. E eu gostei porque essa daqui é a única Levante que eu gostaria que ela tivesse. Essa daqui é uma Troféu V8 3.9 motor de Ferrari, galera. Olha que lindo esse cartão em cima aí. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. E esse azul também aqui, o lip na frente de carbono lateral. Eu gostei, aposto que é baratinho, né? Ah, essa daqui é um pouquinho mais cara. Só que não vem com freio de cerâmica, né? Mas pinça de freio vermelho, seis pistões na frente. Olha que lindo, galera. Olha o interior. Olha que lindo. É bonito, né? Borboleta estendida em fibra de carbono. Toda a costura, troféu aqui no headrest. Hum, e o cheiro de couro novo é bonito demais, né? É gostoso demais. Lindo, lindo, lindo. E aqui? A cor é Blue Emocione aqui. 580 cavalos V8 Biturbo. 161 mil dólares, galera. Mas é motor Ferrari. Tá linda, 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 linda. Que cor maravilhosa. Maravilhosa. Estúpido de bonito. E agora vamos dar uma olhada ali, porque tem McLaren. E eu queria dar uma olhada. Opa, cuidado aí, porque eu quase dei um capote. Chegamos na sessão da McLaren, ó. Temos uma Speedtail preta com os pigmentos dourado, galera. O pigmento dela é dourado. E os detalhes no leap aqui, tudo dourado. E a grande questão da Speedtail, né? É que o banco é aqui no centro, como se fosse na F1. O que você achou desse carro? Isso. É calota pra ser mais aerodinâmica. Porque esse carro é carro de velocidade final. Ah, é igual o que fizeram agora estragar as rodas da formula. Aqui, ó, traseira. E olha como é longo esse carro. Sabe? Bonito demais, né? Eu tava gravando Speedtail, eu acabei achando um inscrito aqui, rapaz. Coincidência do caramba. Prazer, Alexandre. É, um grande prazer. Continuar aqui, Senna GTR LM. Galera, carro somente de corrida, então a Senna de corrida. Olha aqui. E tá zero, galera. Olha o banco ali. Zero, zero, zero banco. Nunca foi usado. Olha a pintura, o estado da pintura. Olha a frente desse monstro. Gigantesco. E a combinação azul com roda laranja. O que você achou da combinação? Feia. Feia. Mas isso é pra corrida ou não? Carro de corrida, carro de corrida. Pneu 3, 2, 5, 3, 0 e slick. Então pra corrida tá ok, né? Pra corrida tá ok. Agora temos aqui mais uma McLaren. Só que essa daqui é uma elva, né? Então ela não tem o teto. É como se fosse, foi lançada meio que junto na época da Monza, né? Então, interior do carro. Agora o engraçado é que todo o tecido aqui de dentro, alto-falante, tudo, é a prova de chuva. Então você pode deixar o carro que é a prova de chuva. Ah, ali nós temos uma 765LT Spider. Caramba. Vamos dar uma olhada ali na 765LT Spider. Caramba, capu em fibra de carbono. Essa aqui tem todos os pacotes em fibra de carbono. Lipa inteira em fibra de carbono. Capu em fibra de carbono. Oi? Muito, 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 muito mesmo. Aqui ele colocou saída de ar aqui nos fenders. Roda preta linda. E os bancos ele colocou os confortáveis, que curioso. Todo em couro e confortável. Muito bonito. Pneu 305 na frente. Na frente não, na traseira. Vamos pegar muito perto, né? Por quê? Vamos pegar fogo. Tá desligada, tá desligada. Ah, sim, né? Um monstro. Um verdadeiro monstro. Aqui nós temos uma 720S Spider. E pra vocês que gostam de preço, 2022, 368 que custa esse carro. Muito bonito. E aqui é uma 720S. Eu gosto dessa cor. É a cor... É o Papaya Spark, que se chama. Laranja. Muito bonito esse laranja, não é? Você gosta? Eu gosto muito. Não, posso falar? As cores também são bonitas. Muito, né? Da McLaren? Muito bonita. Espetacular. Mas a minha preferida ainda é aquela... É... Uma roxa que tem lá. Ah, aquela roxa. Você gostou, né? Muito bonito essa 720S. Linda, linda, linda. Retrovisão em carbono. Com realmente espetacular. Espetacular. Interior em Alcântara, ó. Muito bonita. Muito bonita. Não, já tem, só que eles estão num temporário. Esse daqui vai ser o prédio novo. Agora eles estão meio que longe. Estão a... Coisa dos 40, não sabe? Em direção à praia e tal. Vai muito lá, não sei muito bem. Nunca fui. Mas só porque você falou, pior que eu vou ter que... Eu vou provavelmente essa semana, porque a 765 LT, Spider, de um amigo meu, chegou. Então, galera, ele mandou as fotos. Que configuração. O carro ficou lindo, lindo, lindo. Eu, particularmente, mal posso esperar, sabe? Cor especial. Muita fibra de carbono. Espetacular, galera. Realmente espetacular. Então, novamente, só tenho a agradecer a força e audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.